Fala Doc, tudo bem? Meu nome é Clóvis, hoje a gente vai estar estudando um pouquinho mais sobre doenças desmielinizantes, mais uma aulinha do nosso módulo de Neurologia, e nós vamos estudar primeiro o que é doença desmielinizante, mas a gente vai focar principalmente na mais famosa delas, a esclerose múltipla. E depois nós vamos dar uma pinceladinha na encéfalomielite disseminada aguda, até é difícil de lembrar o nome, e na leucoencefalopatia hemorrágica aguda. Então, conforme disse, a gente vai começar com uma definição, depois a gente vai passar para epidemiologia, fisiopatologia, apresentação clínica, diagnóstico e tratamento de esclerose múltipla. Depois nós vamos ver a encéfalomielite disseminada aguda, e daí depois a gente vai ver a leucoencefalopatia hemorrágica aguda, que nada mais é do que uma variação da anterior, da ADEM. Então, qual é a definição de doença desmielinizante? Bom, mielina des. Então, a gente vê que é uma doença que traz dano à mielina. Ou as células oligodendríticas, podendo incluir doenças autoimunes, infecciosas, tóxicas, metabólicas e vasculares. Nós temos aqui três que nós vamos estudar. Esclerose múltipla, a encéfalomielite disseminada aguda e a leucoencefalopatia hemorrágica aguda. A mielina, lembrem-se, ela envolve alguns axônios de alguns neurônios. Lembrem-se que existem também as fibras C, por exemplo, que conduzem neurônios de dor, que não tem mielina. Nós temos, então, que a esclerose múltipla, a EM, é definida patologicamente por áreas multifocais de desmielinização, perda adicional e de oligodentrócitos e cicatrizes em astrócitos. Ou seja, nós vamos ter dano à substância branca, dano na questão da mielina, e com isso nós vamos ter uma condução dos estímulos nervosos, das sinapses, de maneira prejudicada. A gente vai ter um prejuízo na condução de estímulos elétricos. E é a doença mais comum desmielinizante imunomediada, doença autoimune. A epidemiologia. Bom, a gente tem um arquétipo no paciente. Uma paciente que é mulher, que tem uma faixa etária entre 15 a 45 anos, em uma população principalmente do norte europeu. Importante ter isso em mente por conta dos fatores ambientais. Estipula-se muito que a menor exposição solar e a hipovitaminose D, ou seja, a diminuição da vitamina D, podem estar relacionados com a fisiopatologia da doença. Outros fatores ambientais, a infecção por Epstein-Barr, e também outras coisas que parecem ser fatores que aumentam a incidência ao tabagismo e obesidade na adolescência. Na parte da genética, nós temos mais de 200 polimorfismos associados com esclerose múltipla. Inclusive no MHC 1 ou 2. Ou seja, lembrem lá da imuno. Lembrem lá das células apresentadoras de antígeno. MHC tipo 1 e MHC tipo 2. Existem polimorfismos nisso, que em especial no HLA-DRB1, nesse lócido higiênico, que parecem estar relacionados com a doença. E isso se relaciona com a fisiopatologia também. A gente tem inflamação, desmilização, degeneração adicional. São os principais mecanismos fisiopatológicos. A gente vai ver na ressonância que a gente vai ter placas de desmilização focal, com graus variáveis de inflamação e gliose, com parcial preservação axonal. O que mais se aceita, embora a fisiopatologia da esclerose múltipla seja muito desconhecida, o que mais se aceita é que a gente tem com lifócitos autorreativos. Ou seja, se a gente tem alguns estudos na apresentação de antígeno, a gente pode estar tendo que a apresentação de antígenos é prejudicada. E, na verdade, o que já está sendo apresentado como antígeno são próprias moléculas da mielina. E isso leva à reação contra esta. Então, de achados clínicos sugestivos, nós temos relapsos, remissões, neurite óptica, sinal de elermite, oftalmoplegia internuclear, fadiga e sensibilidade ao calor. Diferente. E, é bem importante, não é um feijão com arroz, que a gente tem aquele sintoma clássico que vai ser o que vai se apresentar sempre. A esclerose múltipla é muito variável. O mais comum é a fadiga, e ele também é o mais debilitante. A gente tem uma exaustão física não relacionada com as atividades físicas, e piora também no decorrer do dia. Pode preceder uma crise, ou seja, pode ser um sinal de alarme que, opa, vai dar ruim. E pode permanecer por longos períodos após ela. Então, a fadiga é um fator muito importante. Sinal de elermite é um sintoma transiente, que é causado pela flexão ou pela compressão do pescoço. É um choque pela medula. A gente vai ter uma sensação de choque pela medula, que vai radiar em direção aos membros. A gente tem também a neurite óptica, como um achado muito importante, que é basicamente a dor ocular, a movimentação, e a gente pode ter também perda de visão e embaçamento escotomas. No exame físico, a gente vai ver a papila edema e a pupila de Marcus Gunn. O que é isso? Bota a luz... Digamos que você está testando, o paciente aqui, o nervo óptico. Você bota a luz nesse olho aqui. Esse olho que você está jogando a luz não vai reagir, mas esse aqui reage. Ou seja, você tem a perda do reflexo fotomotor do olho que você está aplicando, mas o consensual está preservado. Podemos ter também oftalmoplegia internuclear, que é perda ou atraso na abdução. Ou seja, na abdução abre ou joga para o lado. E a gente pode ter o nistagma horizontal. Se for nos dois olhos, pode ser vertical. E a gente tem também a sensibilidade ao calor, o fenômeno de Otoff, que é a piora de sinais e sintomas com aumento da temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura corporal, maior a sintomatologia e maior o grau de incapacidade. Por que isso acontece? Estipula-se que ocorre por conta do bloqueio da condução, que ocorre sobre temperaturas... Por exemplo, sobre temperaturas X, a gente tem um bloqueio de calor. Quando a gente perde a bainha de melina, esse bloqueio de calor acaba ocorrendo sobre a temperatura X menos 1. Ou seja, a gente tem um bloqueio na condução sobre temperaturas menores, ou sobre graus de variação de temperatura menores do que quando a gente tem neurônios mielinizados. E como é que é a clínica, além disso? Além desses sintomas clássicos? Bom, um fator que é muito importante é a neurologia do trigêmeo. Ele é um fator de risco para o desenvolvimento de esclerose múltipla. Eu também gostaria de destacar o declínio cognitivo. Apesar de ser muitas vezes subclínico, se a gente fizer testes neuropsicológicos, a gente vai ver declínio cognitivo em até 70% dos pacientes. Espasticidade a gente também pode ter presente, principalmente pensando em lesões em neurônio motor superior, diminuição da sensibilidade tátil-vibratória de dor, reagir entre todas aquelas síndromes de medula que vocês podem se lembrar, dependendo do corno da medula que for afetado, e também a disfunção vesico-urinária pode estar presente. E aí a gente tem esses critérios aqui, que parecem uma loucura no primeiro momento, mas esses critérios de McDonald's foram revisados, e são de 2017 inclusive, ou seja, são relativamente recentes, para que a gente pudesse diagnosticar esclerose múltipla já com um surto. Lembre-se, relapsos e remissões. Essa é uma doença que tem ataques e depois podem ou não resolver. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente como que é essa resolução. E para poder comprovar essa doença, a gente tem que ter comprovação disseminada tanto no tempo quanto no espaço. O que isso significa? Bom, vamos para entender como que a gente pode comprovar isso. A ressonância magnética é o exame de escolha na esclerose múltipla. Lembre-se, a gente vai ver lesões no sistema nervoso, na substância branca. E essas lesões são placas ovalóides. As áreas mais comuns são áreas periventriculares, justa cortical, corpo caloso, ponto cerebelo e medula. Elas são hiperintensas em T2 e hipointensas em T1. E qual que é a questão? Digamos que um paciente curse com sintomas de hemiparesia à direita, no membro superior direito. Onde você espera ver essa lesão? Você espera ver essa lesão na área do giro frontal à esquerda, no córtex esquerdo. Isso que você espera. Então, essa é a comprovação da lesão no espaço, que é o que a gente vê aqui, disseminação no espaço, que é um surto compatível com a lesão na ressonância magnética. E o tempo seria ser compatível com relação à inflamação aguda. Ou seja, se a gente tem um surto que está acontecendo agora, a inflamação que a gente tem que esperar ver na esclerose múltipla e na ressonância é compatível com a inflamação aguda, que é, no caso, lesões que têm realce com o uso do contraste, ou gadolínio. E lesões crônicas, que são menos definidas e melhores. E isso é disseminação no tempo. Ou seja, se a gente tem uma lesão com uma topografia compatível com a sintomatologia do paciente e uma disseminação no tempo que seja compatível também com a ressonância magnética, beleza, estamos no diagnóstico de esclerose múltipla. O líquor, muitas vezes ele vai acabar sendo pedido, principalmente para fazer diagnóstico diferencial com outras fisiopatologias. Mas, não necessariamente ele é necessário. Ele ajuda, principalmente em uma síndrome clínica isolada, ou seja, o primeiro episódio, vamos ver o que é cada fenótipo da esclerose múltipla, que é compatível com o espaço, mas que não bate com o tempo. Ou seja, está com surto agora, mas tem característica de lesão crônica. Líquor, quando não fecha o critério pelo local do acometimento, ou seja, a topografia da lesão é diferente do que é a sintomatologia. Quando há instalação progressiva de sintomas, frente à clínica, laboratório e imagem atípica, ou seja, febre, por exemplo. Populações com incidência menos comum. Então, isso são critérios para a gente pedir líquor. Ou seja, populações com incidência menos comum, muitas pessoas aqui no Brasil, por exemplo, a gente pediria líquor, porque já fecharia por esse critério, porque não são tantas pessoas que são descendentes do Norte Europeu. Em Norte, eu estou falando da Escandinávia, por exemplo. O líquor que a gente analisa, a gente vai ver principalmente a presença de bandas oligoclonais, que não são específicas a ponto de dizer que só está presente na esclerose múltipla, não é patogdomônico. Pode ter uma leucocitose discreta, com predomínio linfocítico, e a gente pode repetir novamente esse líquor se a gente estiver suspeito, mas vier com bandas oligoclonais negativas. Frente a outros achados e tipos, a gente pode pedir a acupurina 4, principalmente para a questão de neuromielite óptica, e o anticorpo MOG-IGG, que é para diagnóstico inicial de outras doenças neuroimunes. Dos fenótipos. Como assim fenótipos? Bom, a esclerose múltipla, que nem eu disse lá no início, ela não se apresenta de uma maneira só. Não tem um sintoma específico que tu diga, pá, isso é esclerose múltipla. Não, a gente tem, inclusive, disseminação no tempo, disseminação no decorrer de crises, que é diferente. Vamos primeiro para síndrome clínica isolada, o primeiro episódio clínico de esclerose múltipla. A gente tem que ocorre com uma crise que se instala de maneira aguda ou subaguda, por pelo menos 24 horas, e isso aqui é só para quem não tem diagnóstico de esclerose múltipla. Ou seja, começa com alguns daqueles sintomas que a gente pegou e abordou, que vai se estendendo no decorrer do tempo. Essa é uma nomenclatura que está caindo um pouco de desuso, principalmente porque agora a gente consegue pegar e diagnosticar já com um surto só a esclerose múltipla. Então, com isso, tem se caído um pouquinho menos. O tratamento. A gente institui o tratamento para esses casos, principalmente a monitorização. Isso é muito importante a gente ter em mente. A gente tem que monitorar esse paciente para a progressão da doença, para novas lesões e ataques, e para a incapacidade do indivíduo. Como assim? Bom, a gente já vai ver mais à frente que o indivíduo pode não recuperar totalmente desse primeiro ataque. Podem ficar algumas sequelas, sim, funcionais nesse indivíduo. Então, é bem importante a gente pegar e ficar atento à questão da incapacidade dele. A gente também usa medicamentos modificadores de doença só para aqueles que têm lesões adicionais à ressonância magnética. Ou seja, se está tendo o primeiro surto, a gente tem critério ali para fechar para o diagnóstico de esclerose múltipla, mas a gente tem mais de um local de lesão, que tem uma lesão crônica que não é compatível com a topografia. A gente pode desconfiar e já podemos pegar e instituir o tratamento nesses casos. Interferons são muito bons nesse caso porque atrasam o próximo ataque em até 5 anos. Acetato de glatirâmero também atrasa a progressão de clínica isolada para a esclerose múltipla definitiva, que são os próximos fenótipos. Teliflunomida também é importante porque ajuda o risco de progressão. Diminui o risco de progressão. Então, é importante a gente ter em mente que para esse fenótipo a gente tem esses tratamentos que a gente pode implementar. Síndrome remitente recorrente. Esse é o tipo mais comum da esclerose múltipla, que começa a ter um ataque de uma determinada intensidade, dá um tempo, volta a ter outro, dá um tempo, tem outro e daí começa a não retornar ao estado anterior. Ou seja, ela vai progredindo pouco a pouco. Cada surto, às vezes, acaba ficando com alguma incapacidade maior aqui, uma capacidade maior em outro lado. A gente passa a não ter mais um retorno ao estado basal em alguns momentos, porém, ela ainda é bem delimitada por ataques. A gente tem um tratamento aqui que pode ser implementado e que deve ser implementado. Todo mundo com essa síndrome tem que ser tratado. Tem uma evidência menor de número de relapsos, menor número de acúmulo de lesões em ressonância magnética, e essas coisas são fatores prognósticos, como nós vamos ver mais pra frente. Com o que a gente trata? Anticorpos monoclonais são os que mais têm eficácia comprovada, porém, tem também a terapia via oral, que pode ser implementada com fumaratos, moduladores de receptores de esfingosina ou um fosfato. Esses são tratamentos efetivos para a síndrome remitente recorrente. A síndrome secundária progressiva. A gente tem um ataque inicial, porém, depois de um tempo, começa a ter uma piora progressiva. Ou seja, passa a não ser dependente de ataques e depois voltar para o estado basal com algumas incapacidades. Comparar bem aqui, nessa imagem. A gente tem um aqui que só vai progredindo conforme a incapacidade de retornar ao estado anterior. Aqui não. Aqui tem um ataque, tem outro ataque e depois começa a progredir pouco a pouco. Pode ter mais um ataque? Pode, mas continua progredindo ao longo do tempo. Independentemente de ter ataques ou não. Então, essa é a secundária progressiva. Ela pode ser uma sequência da síndrome remitente recorrente. Isso é importante porque essa aqui a gente vai fazer um diagnóstico retrospectivo. A gente sempre vai olhar para o paciente que a gente tem aqui, na frente à nossa, e vamos ver como que ele estava antes, como que ele veio progredindo. E daí, depois dessa síndrome estar instalada, que a gente vai pegar e vai fazer o diagnóstico. O tratamento se faz principalmente em pacientes com doença ativa. Seja por novas lesões, que a gente faz em ressonâncias de controle, seja por novos ataques. De maneira geral, é o mesmo tratamento que é feito para a síndrome remitente recorrente. Porém, se a gente tem a progressão, enquanto a gente está fazendo um determinado tratamento, a gente precisa pegar e trocar esse tratamento. E os estudos também mostram um efeito moderado com ciponimode. Esses anticorpos, essas terapias imunomoduladoras sempre travam a língua. E uma coisa que é discutida também é que, acima de dois anos de doença inativa, podemos pensar em suspender os medicamentos. E aqui é mais diferente de todas, que ocorre em 10% dos casos, e o diagnóstico vem principalmente a partir dos 40 anos de idade. Ou seja, o tempo diagnóstico é um pouquinho mais deslocado para pessoas na quinta década de vida. Que é a síndrome primária progressiva. A gente tem um acúmulo gradual de sintomas. A gente não tem um ataque bem definido. Vai pouco a pouco desenvolver novos sintomas, e isso pode ser envolvido de melhoras pequenas, porém pioras subsequentes. O tratamento, nesse caso, é um pouquinho mais limitado. E essa aqui, inclusive, é bem importante, que faz o diagnóstico diferencial com outras doenças, como a ela, como a doença do neurônio motor. Ela é um diagnóstico diferencial nesse caso. O tratamento se dá em menores de 55 anos, e ou com doença ativa, a gente usa o Crelizumab. A gente tem que só tomar cuidado com isso de infecções, porque a gente já tem modo suprimido o paciente. E em caso de falha, a gente tem um problema, porque a gente tem falha em mostrar efetividade com outros tratamentos. Então a gente tem um arsenal bem limitado aqui nesse caso. E no caso de doença inativa, ou maiores de 55 anos, infelizmente a gente tem um tratamento principalmente sintomático. E aí, no caso, também entra toda a equipe multiprofissional. Lembra, esse paciente vai ter muita capacidade no decorrer de sua vida. Então a gente tem que pensar que a gente pode lançar a mão de uma equipe com fisioterapeutas, fisioterapeutas ocupacionais, com fono. Todas esses profissionais de saúde que estão aí para auxiliar a gente. Dentro da neurologia, como um todo, esses profissionais são muito importantes. Principalmente para restaurar a qualidade de vida do indivíduo, que é o nosso principal alvo. O tratamento agudo. E em caso de ataque vigente, né? Beleza, chegou o paciente com uma crise agora de esclerose múltipla. O que a gente faz? Bom, muitas vezes ressona essa magnética nesse caso não vai ser necessária. Porém, ela ajuda a distinguir o joio do trigo. Ou seja, entender o que é realmente a causa da esclerose múltipla. Ou seja, um paciente que chega com sintomas de esclerose múltipla, com fadiga, com perda de sensibilidade, com dificuldade motora. E que chega ali, você tem que pegar e excluir outras causas. Então ela vai ser importante para excluir essas outras causas também. E no caso, a gente pode pegar e lançar a mão de um pulso de glicocorticoide em alta dose. Metilprednisolona, mil miligramas, ou um grama, por cinco dias, são a conduta que o próprio up-to-date pega e fala que tem um melhor resultado. Porém, é importante a gente descartar a infecção. Se tem febre, isso é uma coisa bem importante, inclusive. Se tem febre, a gente não pode nem diagnosticar como síndrome clínica isolada. Se a gente tem febre no paciente, a gente tem que descartar que possa ter uma infecção associada. No caso de má resposta, glicocorticoide, a gente pode fazer a plasma férise. O prognóstico varia. Varia bastante. Tem pacientes que continuam tendo ataques, mas que tem remissão. Tem pacientes que continuam progredindo. Varia muito com sinais e sintomas, com grau de incapacidade, com número de ataques, com a piora química. O principal fator prognóstico, o mais claro, é o curso progressivo da doença. Porém, de maneira geral, a gente pode dizer que há uma diminuição da expectativa de vida em 7 a 14 anos. Então, é uma doença que incapacita, uma doença que traz incapacidade ao indivíduo. Inclusive, se a gente for voltar lá no quadrinho de sintomas, a gente vai ver que uma das questões que a gente não pode deixar de abordar é a questão da depressão. E depressão é vigente nesses pacientes também. Então, já é um paciente que tem uma doença que é de longo prazo, geralmente, e que custa com uma capacidade muito grande. Paciente que a gente precisa tratar com bastante carinho e cuidado. Encéfalo-mei-elite disseminada aguda. É um dos grandes diagnósticos diferenciais de esclerose múltipla em adultos. Porém, ela ocorre mais frequentemente em crianças. Estipula-se que seja uma reação cruzada com autoantígenos de mielina. Forma regiões confluentes de desmielinização por infiltração perivenosa de linfócitos. Como assim? Bom, essas aqui são imagens de T2 e Flair. E, se vocês forem comparar bem, aqui nós temos a NEM. São as regiões confluentes, ou seja, temos uma lição mais disseminada. Aqui, na de esclerose múltipla, nós temos plaquinhas bem pontuais. As placas ovalóides. O diagnóstico diferencial se dá muito através da ressonância magnética, porque a clínica é muito similar. O diagnóstico também pode usar, lançar a mão, de líquor. E a gente pode verificar a pleiocitose, linfocídica e proteína elevada em alguns casos. Que não é nada específico. E o que pega é que bandas oligoclonais que estão presentes na esclerose múltipla também podem ser observadas aqui. A aquaporina 4 é também um anticorpio importante de ser pedido, por conta que ela pode fechar o diagnóstico de neuromielite óptica. Que pode estar presente também nas duas. Então, a ressonância tem um papel muito importante aqui. Sintomas multifocais em encefalopatia de rápida deterioração é a clínica. A gente vê que tem um sintoma um pouquinho mais diferente. A esclerose múltipla tem ataques também, mas a rápida deterioração não é tão evidente. Tanto que um dos critérios para ser uma clínica isolada é mais de 24 horas de progressão de sintomas. Na maioria dos casos, a gente vai ter sintoma motor e também sintoma sensorial. Outros achados na encefalomielite disseminada aguda são a cefaleia, neurite óptica, nistagam, ataxia e meningismo. O tratamento é similar com o da esclerose múltipla. A gente usa metilpredinizolona 1000mg, ou 1g, por dia, por 3 a 5 dias. Outra opção terapêutica é imunoglobulina 0,4g por kg, ou plasmosférise, se resposta inadequada. No caso de sinais de encefalite, a gente tem a opção de aciclovir até a exclusão da etiologia infecciosa. No caso prognóstico, para esses pacientes, tem uma melhora do tratamento. Ou seja, o tratamento tem um papel importante para prevenir um fechamento ruim nesse caso. Porém, a maioria das vezes fica com alguma outra sintomatologia residual. E a gente também tem casos que casos fulminantes podem levar a óbito. E temos a variante, a leucoencefalopatia hemorrágica aguda, que é uma variante hiperaguda. Que as manifestações são similares, mas acontece assim, ó, rápido. Envolve também diminuição do estado mental, obnubilação e convulsões. E no líquor? Hemorrágica, sangue. Então, presença de células vermelhas. E a gente pode ter também aumento da pressão de abertura. Pelo simples fato que se tem sangramento, a gente tem mais coisas sendo colocadas para dentro da caixa encefálica. Dê uma olhadinha na aula de hipertensão intracraniana. Às vezes pode estar na questão da compensação ainda e não ter hipertensão intracraniana per se. Ressonância magnética, a gente vai ver presença de petecas. O tratamento também se dá com córticoterapia. Toda esclerose múltipla é uma síndrome clínica isolada em algum momento. E a resposta é falso. Lembrem-se da primária progressiva. Essa não apresenta ataques. Se não apresenta ataques, não vai ter síndrome clínica isolada. Ancrilizumab é o tratamento de escolha para a síndrome primária progressiva. E é verdadeiro. Vamos para um caso clínico. GQS, sexo feminino, 30 anos de idade, fraqueza. Cortes em membro inferior, fraqueza. Cortes em membro inferior, tu pensaria em esclerose múltipla se chegasse só a essa queixa? Vamos ver. E fraqueza? O que é essa fraqueza? O que é fraqueza muscular? O importante é que eu recomendo vocês verem a aula de miastrenia grave, que a gente debate um pouquinho mais sobre o conceito de fraqueza muscular. O paciente refere fadiga. Percebe que, queixo principal, a gente colhe o que o paciente fala. HDA é já terminologia médica. Então, já mudou de fraqueza para fadiga. E dificuldade para realizar exercícios da academia uma semana, sendo que ontem à noite não conseguiu realizar elevação lateral com halter de 2 kg, realizando normalmente com 10 kg. Hoje, pela manhã, não conseguiu sequer levantar um prato, deixando cair no chão por conta disso e motivo pelo qual ela veio à emergência. Refere que visão tem ficado duplicada 15 dias com dificuldade de movimentar o olho direito, porém atribuiu isso ao cansaço. Refere que tem sentido choques em região da nuca, além de tontura e desequilíbrio ao caminhar. Nega febre ou traumas recentes. Nega febre. Importante. Sinais vitais. Frequência cardíaca de 104. Respiratória de 18. Pressão arterial de 140 por 80. Então, a gente tem um ataque cardíaco na pressão alta, levemente aumentada, mas isso pode ser em virtude justamente da questão do nervosismo da paciente. Nesse quadro, a gente tem que considerar que isso pode estar relacionado. Aqui a gente vê que o exame físico, de maneira geral, está tranquilo, porém tem sensação de choque na coluna na extensão do pescoço. Exame neurológico. Para os crinantes. Perda de campo visual direito. Plegia em adução de olho direito. Oftalmoscopia. Vemos edema de papila. Na força, a gente tem uma força diminuída tanto em membro superior quanto em membro inferior, mas principalmente em membro superior. Sensibilidade hipoestesia. Estímulos dolorosos e táteis em membros, além de diminuição da sensibilidade profunda. Um especial em membros superiores. Marcha preservada. Coatenação preservada. Porém, reflexos tendinosos profundos um pouquinho aumentados. Em tônus, a gente vê a rigidez e movimentação passiva. Reflexo de Babinski presente. Sinais de lesão no neurônio motor superior. Lembrem-se, esclerose múltipla pode atingir lá no neurônio motor superior. Até pela topografia das lesões que a gente viu. E na ressonância magnética, a gente vê justamente isso. Lesão hiperintensa próxima à substância em região periventricular, próxima à cápsula interna e injusta corticamente em região occipital, além de medula espinhal. Em destaque, a injeção de gadolino. Lesões ovaladas típicas de dedos de Dawson, que é um achado que pode estar presente na esclerose múltipla. Liquor mostra bandas olíquiloconais. A gente pode ter o caso de uma síndrome clínica isolada. Lógico que a gente precisa pensar sempre em outros diagnósticos também. A gente não pode fechar nossas casinhas. A gente faz a investigação etiológica a partir desse momento. De acordo com os critérios atuais de esclerose múltipla, o surto ou exercebação da doença pode ser definido como Evento desmielinizante inflamatório agudo objetivamente informado ou relatado pelo paciente com duração de pelo menos 24 horas na ausência de febre e infecção. Pelo menos 24 horas na ausência de febre e infecção. Então, bate com o que a gente acabou de ver ali na nossa casinha anterior. Então, em suma. Esclerose múltipla não é a doença, a única doença desmielinizante que existe. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Ela é uma doença de adultos e mais comum em mulheres. É possível já diagnosticar esclerose múltipla no primeiro ataque. Existem quatro fenótipos da doença. Cada um com seu tratamento específico, como nós vimos. E a DEM é um dos principais diagnósticos diferenciais. Se o diferenciar pela clínica, precisamos da ressonância. No mais é isso, gente. Muito obrigado por terem prestado atenção até aqui. E desejo bons estudos para vocês e uma boa semana também. E desejo bons estudos para vocês.